Alô meu povo, tô aqui de volta no quadro de análise barra react aqui. Hoje eu trouxe a Eleni Nota, que eu fiquei muito feliz quando ela foi anunciada no Nervosa, porque eu acho essa mina assim, incrível cara, e ela além de tocar muito, ser muito criativa, ela toca em banda de prog mano, assim, a mina destrói e nem é tão... Não é hypada, como a Nica Anales, como outras bateras aí, e eu acho ela assim, fantástica, ela toca muito rápido, muito limpo, assim, vocês vão curtir, vocês vão curtir, vocês vão curtir, mano, essa mina é surreal. Mas não assisti ainda, a gente vai assistir juntos, tô guardando as emoções pra vocês, tá? Pra gente sentir essa emoção juntinha aqui, ó, o coração guentinho, papai. Então vamos lá, Eleni Nota, ela é grega, nome estranho, né? Eleni Nota, bonito. Vamos lá, Venomous. E aí RAPIDINHO Perceba o que ela podia fazer Um doublezinho né Ela pedalou junto com o ataque Bicho Bicho Toca rápido usando a perna Repara, repara, repara Repara que a técnica dela é interessante Percebe que ela tá dando Com o calcanhar Com o calcanhar né Com o meio do pé na sapata Ela não tá dando com a ponta Vamos botar devagarzinho aqui galera Pera aí que agora eu vi um detalhe aqui Cara, ela tá usando Essa técnica De... Eu não lembro o nome dessa técnica Esqueci Perdão Que você bate com o calcanhar É um double né Cara, cara Bizarro Agora eu saquei Papá, papá, papá Por isso que ela tá usando mais a perna né Porque ela Dá a primeira pancada com a perna Com o pé cheio E depois ela pega a rebarba Com a ponta do pé Caraca, velho Que massa, bicho Essa técnica dela Ó Cara, o Chyna é longe né Tem que abrir Nossa E a cara Plena Plenície Sentada na pontinha do banco Ela tá lendo Ela tá lendo Ela tá lendo Ela tá lendo, senhor Ela tá lendo Caralho Ela tá lendo Que isso, Eleni Não, aí Cara Caraca Como é que toca trash, bicho Lendo Que bizarro, mano Que lendo Batera Quase que não deu Quase que não deu Alguém mais percebeu Essa virada aí Essa aqui é a competência, bicho Consertar o bagulho No meio do caminho Isso aí eu quero ver você fazer Eu só lendo Esse crashing Eu só lendo Tem que ser minor Já faltou um sestinado Mano do céu Eleni Assim você acaba comigo, bicho Acaba conosco Acaba com tudo Que isso Que isso Bizarro Cara Já sabia que essa menina Tocava muito Porque eu já tinha visto Outros vídeos dela No YouTube Mas Tocar Venomous Assim Na sua cara Jogar assim Tome Bizarro, tá Doideira Se você gostou Também Deixa um feedback Aqui pra mim Pra nós Afinal de contas Isso aqui é tudo Sobre nós Não sobre mim Então Deixa um feedback Comenta aí Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Deixa o likezinho Que ajuda pra caramba E é isso galera A gente se vê no Próximo Análise Barra React Próximo Próximo